Que saudade da Palmeirinha. Vocês lembram da Palmeirinha? Que fofinha aquela senhora, né? A vovó Palmeirinha, que infelizmente já faleceu. Uma vida de luta para criar as filhas. Lembram dela? Fazia muito sucesso na televisão. Puxa vida, que saudade. Agora, como na vida da gente, o dia a dia, a gente percebe depois que o Alessias vai embora. Agora, veja só. As filhas estão brigando agora pelas receitas da vovó Palmeirinha? O que vocês acham? Acertou quem está pensando que as filhas estão brigando pelo amor, pela saudade que tem da Palmeirinha? Sua mãe, que para a gente, nosso público, eu era fã dela, da Palmeirinha. Aquelas receitas maravilhosas, né? Quantas receitas eu aproveitei quando ela estava na televisão, estou em casa e eu gosto de cozinhar. Eu já falei isso nas redes sociais. Eu gosto e sei cozinhar, mas a gente vai aprendendo também. Que saudade da Palmeirinha. Pois é, as filhas estão brigando agora pelo dinheiro que ela deixou. Pelo dinheiro que ela deixou. Acredite se quiser. Filhas de Palmeirinha travam batalha, briga, né? Na justiça, por herança milionária na justiça. Sandra Buque, Tânia Rosa e Nancy Balan, filhas de Palmeirinha, a Palmeirinha Odnofre, a carismática vovó da TV, travam uma batalha na justiça pela herança da apresentadora. A veterana morreu em maio do ano passado, aos 91 anos de idade. De acordo com a coluna Poder, São Paulo, da revista Veja, a briga judicial começou duas semanas após a morte de Palmeirinha. Quer dizer, duas semanas depois já começaram a brigar. E conta com acusações de omissões de informação e ocultação de valores do espólio e má-fé. A briga se divide entre Sandra, a mais nova, e responsável pelo inventário. E Tânia e Nancy, que contestam a forma que a irmã mais nova informou ao juiz os bens deixados por Palmeirinha. Segundo o coronista aqui do Poder, SP da Veja, a declaração da caçura foi que só foi encontrada uma conta bancária com saldo de R$ 8,03. Brincadeira, né? E cotas da empresa Artes Culinária Palmeirinha Limitada com um total de R$ 5 mil. Até eu, né? Até uma criança de 5 anos sabe que isso aqui não é verdade. Tânia e Nancy contestam, é claro, no processo. Sandra não menciona direitos autorais e de imagem. Assim como venda de livros, temperos e alimentos, além de direitos de uso de marca, roletes e monetização das redes sociais, o que causa estranheza. As filhas mais velhas da apresentadora também apontam que não viram desde a morte de Palmeirinha a prestação de contas e contratos, além de não terem recebido nenhum valor financeiro da empresa. Olha só, eu vou colocar um link, fica mais fácil para que vocês de repente tenham interesse, para ter o conhecimento dessa matéria que é muito longa, mas é interessante. Olha, Palmeirinha teria emprestado R$ 1 milhão e meio, então, a lógica, claro que ela ganhava um bom dinheiro, né? E tadinha, lutadora, depois de idosa, né? E ela gostava, ela amava o que fazia. A Palmeirinha teria emprestado R$ 1 milhão e meio para Sandra, em 2014, para que a filha comprasse um apartamento. Tânia e Nancy alegam que nunca houve uma comprovação de devolução do empréstimo e, por todos os motivos, pedem no processo judicial impugnação do processo de inventário. De acordo ainda com a colunista, Sandra aponta que não recebeu o valor milionário de Palmeirinha e teria recebido apenas R$ 300 mil, quer dizer, apenas, apenas, hein? Ela também alega ter pago R$ 165 mil para cada irmã, referente ao empréstimo incluído nos juros. Bom, elas estão dizendo que não recebeu nada. Bom, a vida empresarial da minha mãe nunca foi de interesse de outras filhas. Diz Sandra, afirmando ter sido a filha que mais cuidou da mãe em vida. Isso aqui é um baraco-baco que não tem fim. E é lamentável, né? Para você ver, a gente só vale enquanto está vivo, né? O Pablo Kaffet diz o seguinte, conheça seus filhos na velhice. Seus irmãos no inventário dos pais. Seus amigos nos momentos de dificuldade. E o casal no divórcio, sem mais. O Dornelis diz o seguinte, as filhas da Palmeirinha são mais velhas que a Palmeirinha. Fabigma, engraçado, para cuidar dos pais idosos, ninguém briga. Agora, quando fala em herança, a Cris Andrade diz o seguinte, herança é uma arma que o morto deixa para os vivos se matarem. Nossa, que pesado. Mas não é realidade. Parabéns, Cris, pelo comentário. Cris Andrade, herança é uma arma que o morto deixa para os vivos se matarem. Exatamente. Pelo amor de Deus. A Fernanda Bittencourt diz o seguinte, elas deviam dividir. Não vou usar muito, já são velhas. Você pegou pesado agora, né? Mas também é uma realidade. A importância no testamento, diz aqui o bigode. Alguém aqui que não se identificou, diz o seguinte, vendo tudo isso, quer dizer, enxergando, né? Vendo tudo isso, amo mais, cada vez mais, os meus pets. Aí o Bueno, o F. Bueno, diz o seguinte, depois de os filhos de Lugu, agora temos as filhas de Palmeirinha. Brincadeiras à parte, F. Bueno, você está certíssimo. Meu Deus do céu. Bom, para o último comentário aqui, tá bom, pessoal? Andresa Cachbi. Palmeirinha teve uma vida de luta, foi reconhecida idosa, sempre contou o quanto batalhou para criar as filhas, que agora brigam para se apossar do que ela construiu. As filhas não aprenderam nada com a mãe. Parabéns, Andressa Cachbi.